Ready when you're ready Ah 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 Hey! Tô com queridas all day Amor is all guy Somos dois casadores Always Fine Low and white Fine Low and white Todos que tu é Eu faço e aconteço Trinta por uma linha E viravas-me dou a vez Se eu pudesse Amorrava-te com o meu lenço E nem sequer te vou dizer Em metade das coisas que eu penso Yeah! O meu nome é Thiago Lopes Alguns de vocês devem conhecer-me como Recuro Tu nunca me vês que é meme a Romy no bote Romy no bote Tomei uma decisão concreta Sem ter a visão de um profeta Eu vi que lipo aos outros a vida inteira Isso é prisão perpétua Toda há cartas mas tu nepe Nem aos teus tu matas a fmeca Quando é para molhar o cu tu cagas a cueca Até te apagas da marmeca Um homem só rasga bonecas Desde que inaldas a plecas Não tenho as conversas Dormem com meninos Diz aos junkies Não te acordem os inclinos Vocês dormem como finos Eu rapo o meu blog a tempo inteiro Yes! Dá para saber se eu estou no spot só pelo cheiro As queridas chamam-me midas Tenho o toque certeiro O rei do gado Yeah! Desde o tempo do rock sanitar Uh! Eu já estou no bebê velho Parceiro Um dog na feira E mais dois ou três velhos Parqueiros Avento eu ler para dia preta E flores com dinheiro E para o dia que tu me flores no pneu Vai ser assim Escuta só um verdadeiro Tommy do rock Tommy do rock Tommy do rock Tu no creme deste a mema Tommy do rock Tommy do rock Tommy do rock Escuta só um verdadeiro Tommy do rock Tommy do rock Tommy do rock e não cante deste a mema Tommy do rock Tommy do rock Tommy do rock And Iraço Todos 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 Hallo! Tornos de presentes альной Verso de presentes Você e eu Liga geral Tem quem seu Eu Perder Que você Que você missus Sinto cheio da minha terra, agora o vindo da serra Criados na visa, nascidos na visa, são os filhos da terra Sinto cheio da minha terra, agora o vindo da serra Criados na visa, nascidos na visa, são os filhos da terra